Foi preso ontem pela Polícia Federal, através da operação Carcará, um homem suspeito de gravar estupros de crianças e compartilhar esse material na internet. Tá aí, gente. Pedofilia. O Tony Black está ao vivo e é ele quem traz os detalhes a respeito dessa prisão. Alguns detalhes que foram liberados pela Polícia Federal na noite de ontem, né? Isso, Black, quais os detalhes? Que informações são essas? Quem é esse monstro? É com você. Muito bom dia, Tracy. Minha preferida, mais uma vez, a você que está aí nos estúdios e a você que está em casa, do outro lado da tela da TV Antena 10. Mas, olha, nós estamos aqui, de fronte à sede da Polícia Federal. E, olha, trazendo um triste caso, um episódio realmente que deixa a gente, principalmente como pai, perplexo. Na operação Carcará, ela teve aí um alvo que foi exatamente efetuar a prisão de um nacional que não teve o seu nome revelado. Mas, olha só, ele é suspeito de cometer abuso sexuais contra crianças e adolescentes, três. Olha, é realmente lamentável, profundamente lamentável. E, olha, ele usava um filho dele adotivo para se aproximar das outras crianças, dos outros adolescentes, exatamente para fazer amizade. E aí, ali, o que é que ele fazia? Ele, diante do filho adotivo, se aproximava de outros adolescentes e crianças para virar a página dele na vida. Detalhe, ele fazia convites para as crianças assistirem jogos, filmes. E aí, dali, ele pegava a confiança exatamente dessas crianças. E ele foi preso, está preso na Polícia Federal. As crianças que estavam ali foram levadas exatamente para órgãos que cuidam de crianças e adolescentes. Inclusive, o filho adotivo dele, Tracy, também foi levado pela Polícia Federal. Nós esperamos que esse crápula possa passar um bom tempo por trás das grades, porque realmente não é fácil. As famílias estão revoltadas, as famílias das outras crianças, dos outros adolescentes. E a Polícia Federal está jogando duro em cima exatamente desse tipo de abusos. E nós estamos aqui num mês em que a Polícia está cuidando exatamente do lado infantil, do lado da criança. Nós vamos trazer, durante a programação da TV Anteira 10, mais detalhes deste triste episódio, quando este elemento, esse nocivo à sociedade, é preso pela Polícia Federal. O que mais chama a atenção, três, nessa história, é que ele usava um filho adotivo. Ah, mas é adotivo, sim. Mas quando você adota uma criança, você tem que virar a página dessa criança. Ou seja, você tem que cuidar bem dessa criança, como se fosse realmente seu filho. Adotivo é apenas o nome que você usa, mas a criança tem que ser bem cuidada. Já que você quis ser pai adotivo, você tem sim que cuidar desta criança. Esperamos, como eu disse, três, providências sérias, providências duras contra este elemento. Eu volto com você e você comenta aí, que eu sei que você sabe desse assunto. Comenta aí, realmente, esse triste episódio. Olha aí a sede da Polícia Federal, três, é você. Obrigada, Black, pelas informações. Sede da Polícia Federal, que ontem estava bastante movimentada por conta dessa operação. É uma operação que faz parte dessas ações da campanha Maio Laranja, que é sim uma campanha de combate à violência sexual na infância. É a violência sexual que é praticada contra crianças e adolescentes. E esse indivíduo aqui de Teresina usava dessa artimanha. O filho, ele usava para atrair outras crianças e também de outras formas. Usava videogame, ele convidava para assistir filme, dava presentes, tudo isso para atrair essas crianças e esses menores para essa emboscada. Uma emboscada, gente. Porque lá ele abusava das crianças, estuprava, gravava. É uma rede de pedofilia que está dentro do mundo todo, gente. Que une o mundo todo nesse tipo de crime que é a pedofilia. Esse material, ele precisa ser periciado. A polícia deve chegar a outros indivíduos que consomem esse tipo de material. O material criminoso, isso é vendido, é um negócio lucrativo. E é uma rede de doentes, de criminosos, de agressores, de seres nocivos à sociedade, como o Tony Black falou. E é algo que a polícia precisa se debruçar. Está diante dos nossos olhos. É quem você menos imagina que pratica esse tipo de crime, que é a pedofilia. Muita atenção você pai, você mãe, você que tem essa proximidade com crianças. Muita atenção ao seu filho, a certos comportamentos. Quem comete esse tipo de crime, é do meio de convívio dessas crianças. São pessoas que você menos imagina. Cuidado com a confiança em todo mundo. Cuidado com o seu filho, com o seu adolescente.